DJ Curiri de Cuiabá, o verdadeiro mão de ouro Quando eu morrer, eu quero ser enterrada de quatro É, porque assim a terra vai me comer do jeitinho que eu gosto Um bota, um outro tira, um bota, um outro tira Tá tenta, tenta disputar pra botar na pipoca Tá tenta, tenta disputar pra botar na pipoca Tá tenta, tenta disputa 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 na pipoca Quando eu morrer, eu quero ser enterrada de quatro É, porque assim a terra vai me comer do jeitinho que eu gosto Um bota, um outro tira, um bota, um outro tira Tá tenta, tenta disputa pra botar na pipoca 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 Tá tenta, tenta, tenta disputa pra botar na pipoca O Curiri é bravo! DJ Curiri de Cuiabá, o verdadeiro mão de ouro